Com sorte, você é engravida. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Você tá um pouco chateada, né? Com a sua irmã, que fugiu. Minha irmã não fugiu. Ela foi viajar. São Paulo foi uma loucura, cheia de emoção. Foi lindo demais. E a gente aqui no Rio, onde a gente filmou o filme. E tá tão cheio. Ai, eu tô muito feliz. A Euridice é uma mulher da década de 50. Que quer ser uma pianista. Que tem um grande amor, que é a irmã. Acho que a história de uma mulher muito forte. Uma história de uma mulher que foi enorme naquilo que ela poderia ter sido. Falar sobre as mulheres. Mas, sobretudo, falar sobre essa toxicidade que é o patriarcado, o machismo. Que a gente tá vendo a olhos nus no nosso país hoje em dia. Então, é muito importante que todos assistam. Pra gente detectar quais são as doenças na nossa sociedade. Cara, é muito impressionante. Eu tô de volta aqui. Um pouco o que aconteceu em Cânia. Eu tô de volta aqui. A primeira vez que eu passei um longa aqui foi em 2002. Que foi a Madame Satã. E foi um momento daqueles que você nunca esquece na vida. Foi realmente muito bonito a apresentação da Madame Satã. Tô muito feliz de estar aqui de volta. O Festival do Rio tá apresentando o filme. Eu na casa, que é o Odeon. Eu passei todas as minhas longas metragens no contexto do Festival do Rio. Então, eu tô muito emocionado. E é um filme que, além de tudo, é todo filmado no Rio de Janeiro. Então, acho que é uma noite muito especial pra mim, pro filme e pro cinema brasileiro. Eu tô super emocionada. Eu sou carioca. Então, tá sendo uma emoção enorme. A gente filmou aqui. Tudo aqui. Então, meu coração tá transbordando de alegria. Eu quero que esse filme toque através das pessoas que vão estar aqui com a gente hoje. E é isso. Eu queria convidar todo mundo pra assistir a estreia, que vai ser realmente dia 21 de novembro. O Antenor é um marido péssimo. Desculpa pela redundância, né? Um marido abusivo. O perdão do pleonasmo. Tóxico. Mas também é um ser humano, enfim, apaixonado pela Eurídice. Que eu tentei defender aí com unhas e dentes. Porque atuar é isso também, não é? Atuar é defender. É justificar. Então, eu tenho tentado justificar a existência aí dele. Preencher de carne e osso, né? Não significa dizer que ele é um herói, longe disso. É um sujeito, enfim, vocês vão ver, não vou estragar. Mas tentei impregnar ele de carne e osso e de fé cênica, de verdade. Por isso, eu te chamo aqui hoje e agradeço o carinho que a gente falou pra uma sociedade civil. um herói de novo, uma comunhão, um conjunto de trabalho, adivinunciado, desviado, integrado. Nossa senhora não é mágica. É trabalho, é ofício. Então, com a única da igreja que a família de escola hoje, é um resultado honesto, uma criatividade na mais realização, mesmo assim, na realidade com a nossa essência e de qualidade. Então, o que eu posso te dizer? Agradecer a todos os que estão aqui, nos aplaudindo, nos dão atenção. Agradecer a todos os que estão aqui, nos dão atenção. que o Uridis nunca saiba que ela quis ter. Nossa, que filme lindo, como tocante, que trabalho maravilhoso, de todo o elenco, de toda a equipe. que são uma história muito profunda, muito forte, e a gente vê o que a mentira não pode causar, sem fazer spoiler, mas é lindo, uma história linda. Contada com muita poesia, com muita profundidade, com muita profundidade, com tocada, até agora. Eu acho que é mais do que visível o talento e a emoção que o nosso cinema pode produzir. Carinho, muito feliz, de um roteiro surpreendente, essas atrizes incríveis, os atores, enfim, esse elenco todo. A gente sai do cinema agradecendo vida inteligente na tela, principalmente uma reflexão sobre a própria vida, sobre o afeto, sobre a família. Muito bonito, um filme absolutamente surpreendente. É a segunda vez que eu vejo, eu vi em Bia Ritz, pela primeira vez, e estou revendo hoje, é belíssimo o filme. Convido a todos para assistirem, porque é um mergulho muito intenso. É mais um filme que me deixa muito feliz por não encontrar nenhum americanismo nesse filme. Ele é bem brasileiro, matemática brasileira, com um rio brasileiro, com um elenco maravilhoso. Estou feliz, feliz por ter visto.